Já ouviu essa piada? O Trombadinha foi preso em flagrante. Segurando-o pelo braço, o policial tentava levá-lo para a viatura, quando de repente bate um vento e leva o cap do guarda. Imediatamente o preso se manifestou. Seu guarda, o senhor espera aí um minutinho que eu vou buscar o cap para o senhor. Mas o guarda revidou. Escuta aqui, ó gajo, você está pensando que eu sou otário? Você acha que eu vou deixar você ir pegar o cap para depois você fugir? Só porque sou descendente de português, você acha que eu sou burro? Hein? Não, senhor? Eu só queria ajudar. Ajudar? Espertinho? Pois fique aqui você que eu vou buscar o que pé. Porém ele falou, você...